Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Jancel. Saudações a vocês inscritos, quem não é inscrito, também saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 5 de outubro de 2019, é um sabadão. Bom, de acordo com o site UOL, eu vou deixar o link do UOL logo abaixo desse vídeo, tá ok? Pra quem quiser acompanhar essa redação. Então, tá aí, o presidente Bolsonaro pede urgência na investigação sobre o vazamento de óleo que atinge o Nordeste Brasileiro, que está atingindo o nosso Brasil. O Canal Jancel está focado nessa situação. Daí o presidente, ele quer urgência. Redação de hoje, dia 5 de outubro de 2019. Pra quem não sabe, foram atingidos até o momento oito estados brasileiros e mais de quase 130 praias foram tomadas por uma mancha de óleo. Muita quantidade de petróleo bruto. E o presidente, ele quer urgência a respeito dessa situação. Então, vamos à redação. O presidente Jair Bolsonaro determinou urgência nas investigações sobre o vazamento de óleo, que há mais de um mês atinge as praias da região do Nordeste. Em despacho, publicado neste sábado, dia 5, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, O presidente pede que três de seus ministérios voltem os olhos para o problema, a fim de identificar as causas e os responsáveis pelas manchas de óleo, que tem poluído e provocado o falecimento de animais em todo o litoral nordestino. Segundo o Ibama, mais de 128 localidades de 61 municípios foram afetadas. Bom, eu vou ampliar com a lupa. Então, vejam isso daqui. Vazamento de óleo se espalha pelo Nordeste há mais de um mês sem explicações. Há mais de um mês, esse óleo está vazando, contaminando a praia e a biodiversidade ali existente. Várias praias sendo poluídas por um petróleo bruto, não refinado. E não tem explicação para isso. O presidente, ele quer resposta. Dando continuidade, Determino ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Polícia Federal, ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Marinha, sem prejuízo de ações coordenadas com o Comando do Exército e com o Comando da Aeronáutica e ao Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Cada órgão, no âmbito de suas respectivas competências, invertir as causas e apure as responsabilidades sobre as manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste Brasileiro nos últimos dias. Diz do espaço do Presidente da República, que foi publicado pelo Ministro do Meio Ambiente, o Sr. Ricardo Salles, nas redes sociais. Daí, Bolsonaro ainda terminou que os órgãos apresentam, no prazo de 48 horas, um balanço dos dados coletados e das previdências adotadas em relação ao problema. Por isso, o ministro Ricardo Salles já agendou uma ida a Sergipe, onde as manchas de óleo têm se concentrado nos últimos dias, na próxima segunda-feira, dia 7. Então, hoje, dia 5, segunda-feira, dia 7, o ministro vai até Sergipe. No Twitter, Salles informou que vai fazer uma vistoria na região, ao lado do governador do Sergipe. Então, eu vou fazer um resumo. Aqui a foto do, ou até mesmo o ministro, ainda compartilhou uma foto que mostra a densidade do óleo que tem contaminado as praias próximas a Aracaju. Então, aqui tem a foto do Twitter, e mais no Twitter, dando pra ver como é que é um óleo denso. Na verdade, é petróleo bruto. Daí, a Polícia Federal está também imbuída, encarregada de esclarecer e investigar o que está acontecendo. Se foi realmente navios petroleiros que contaminaram as praias aqui do Brasil. Daí, eu digo que antes fosse, por incrível que pareça, vamos torcer pra ser navios. Porque se não for navios, aí a situação vai ficar muito ruim, porque é um fator geológico, é um fator natural. Isso significa que tem rachadura na crosta terrestre, e o petróleo está subindo. Aí complica. E muito. Então, vamos ficar atentos, de olhos, tá? Lembrando que eu não estou afirmando, mas não pode ser descartado essa hipótese. Sabemos que o mundo não é mais o mesmo. O canal, ele estuda esses eventos, esses fenômenos, e o canal acredita que o planeta não está mais o mesmo. O canal acredita, eu acredito, muitos dos senhores também acreditam, não só eu, talvez a metade do canal, ou mais, acreditam que estão acontecendo eventos astronômicos, causando distúrbios no nosso planeta, causando distúrbios no Sol, causando distúrbios na nossa Lua, e nos demais planetas do Sistema Solar, que as potências do céu estão todas abaladas, como mencionado na Bíblia. Até mesmo o senador Alessandro Vieira avisou que também vai reunir com o ministro Salles na segunda-feira, antes do despacho de Bolsonaro, que havia pedido apoio ao governo federal para tratar do problema, que só em Sergipe atinge 40 quilômetros de praia. A ideia de Alessandro é promover uma ação coordenada entre o governo federal e o governo estadual em busca das causas do acidente ambiental. O senador ainda pediu liberação de seguro de defesa emergencial para os pescadores, que tem sido impedido de trabalhar devido ao óleo e suporte da Petrobras para a limpeza do litoral. O Ministério Público Federal também foi acionado para tomar as devidas previdências legais sobre o assunto. Então, realmente, o negócio está bem sério, está bem crítico isso. Então, eu vou parar por aqui. Quem quiser continuar lendo o restante, vou disponibilizar o link do vídeo. Então, vamos dar uma olhadinha no Google Maps e vamos ter uma análise dos locais afetados. Temos aqui o nosso Brasil amado, maravilhoso, nosso planeta Terra, lindo. Daí temos o nosso Brasil. Os locais afetados são oito. Começando, ou seja, a região Nordeste, começando pelo Maranhão, os locais banhados pelo Oceano Atlântico. Temos o Maranhão. Depois, Teresina. Piauí. Ainda descendo mais. Tem o Ceará. Três. Rio Grande do Norte. Quatro. Natal. Paraíba, João Pessoa. Cinco. Recife, seis. Pernambuco, sete. Alagoas. Alagoas. É isso mesmo. Alagoas, sete. E Sergipe, oito. Daí, a Bahia também já está sendo afetada. São praticamente nove. Nove. Ou seja, se continuar, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se continuar, vai chegar, porque está descendo. Começou o Maranhão. Vai descendo. e vai chegar no Espírito Santo em Rio de Janeiro. Se continuar do jeito que está. Daí tem que ser investigado se realmente responsáveis por esse, vamos dizer assim, esse fato ambiental. Não vou chamar de crime porque ainda não tem culpado. Esse fato ambiental, se realmente foi algum petroleiro. Então, tem que ser realmente investigado rápido. Já tem um mês e não foi investigado, poxa. Tem que solucionar isso rápido. Realmente tem que solucionar rápido. Tem que descobrir o que está acontecendo, poxa. O Brasil tem excelentes cientistas. Excelentes cientistas. Então, tem que realmente estudar o que está acontecendo. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Não só a Polícia Federal, mas também, realmente, se for o caso, tem mesmo geólogos para poder saber se é um fator extraordinário que está vindo do fundo do oceano. Tem que ser realmente apurado. Quem gostou de um like, inscreva-se. Aperte o sininho para receberem as notificações. O like é importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Realmente, para quem curte o canal, eu peço que deixe um like. Porque assim o YouTube, ele divulga mais o nosso vídeo. Para mais pessoas conhecerem o nosso canal. Ele já conhece que o canal está sendo bem compartilhado. Muita paz e muita luz a todos. Que todos possam ter um domingo maravilhoso, amanhã. E até o próximo vídeo.